Só com leque e muita água para suportar uma sensação térmica de 40 graus no primeiro dia do South Summit. O calor está atrapalhando muito? O calor está horrível, realmente está muito quente. Mesmo assim, eu acho que a estrutura melhorou bastante do ano passado para cá. Está atrapalhando um pouco, mas está dando para sobreviver. Mas o calor não atrapalhou uma das marcas do South Summit. A pluralidade de palestrantes e a diversidade de temas nas palestras. O evento é conhecido por ser um ponto de encontro global entre fundos de investimentos, empresas e startups. Quem vem aqui tem que vir preparado para aprender cada vez mais. É uma amostra espetacular de novidades, de oportunidades. Mexer com uma área que é fantástica, a tecnologia que está crescendo. Nesses três dias de evento são esperadas mais de 24 mil pessoas aqui no Cais Mauá. São 600 palestras de 80 países diferentes. A economia criativa hoje emprega mais de 7 milhões de pessoas e representa cerca de 4% do PIB nacional. A indústria criativa vai desde essas tecnologias disruptivas, principalmente a tecnologia da informação, a transformação digital. Mas vai desde a luta que a gente tem que fazer para que o Brasil possa ser autônomo na produção de semicondutores ou em células fotovoltaicas. Então tudo isso tem uma abrangência muito grande. Um dos palestrantes falou sobre e-sportes, como atrair o público para esse mercado e as dificuldades na diversidade de gênero. Desde o primeiro momento é uma prioridade do clube. O Grêmio e o Grêmio Esportes estão muito concentrados em fazer um trabalho sério e que não seja da boca para fora. Para de fato colocar as pessoas dentro e se sentir pertencentes aqui. O Soft Summit Brasil desembarcou em Porto Alegre em 2022. Surgiu em Madrid há 11 anos e já movimentou 13 bilhões de dólares captados pelas startups ao longo da Startup Competition. A economia criativa é um setor muito amplo, que a gente pega desde a produção audiovisual até a produção acadêmica das universidades. Então a gente tem olhado muito para entender as diferentes características de cada um dos setores e entender que políticas são necessárias. Então a gente tem olhado muito tempo. Então a gente tem olhado muito tempo.